Olá pessoal, para você que está chegando agora, esta é a segunda aula do intensivão das matérias mais importantes, dos conteúdos mais importantes que vão cair na sua prova do DETRAN. Esta é a segunda aula, então não se esqueça, tem a primeira aula. Em todos os vídeos eu vou deixar o link das outras aulas, por exemplo, esta é a segunda aula, eu vou deixar o link da primeira, da terceira, da quarta e da quinta aula, ok? Então vamos lá aos recados da semana. Veja bem, então, primeiro, vídeo todos os dias esta semana excepcionalmente, então nós teremos vídeo segunda-feira, que já tivemos, né? Terça, quarta, quinta e sexta dos conteúdos mais cobrados na prova do DETRAN, e será um intensivão dos conteúdos. Então você que está no processo de habilitação, se inscreva no canal e ative o sino de notificações, para que você não perca os conteúdos que serão postados. Então vídeo todos os dias. Segundo, se inscreva no canal e também ative o sino de notificações, porque senão o YouTube, ele não te notifica, ok? E por último, aulas de reforço no Instagram, para você que já foi reprovado mais de uma vez ou uma vez e não se sente seguro para fazer um novo exame, ou você que já não se sente seguro mesmo, você que ainda não fez a prova do DETRAN, mas não se sente seguro para fazer um exame, eu tenho aulas de reforço no Instagram, são aulas individuais, feitas por vídeo chamadas, o aluno ele escolhe quantas aulas deseja fazer, e muitos alunos que já participaram, já foram aprovados, e em breve será você. O conteúdo de hoje será sobre mecânica, um conteúdo bem simples, não é um conteúdo difícil. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade com mecânica, mas mecânica não é difícil. Mecânica é uma matéria tranquila. Começando, então, falando sobre o motor. O que é o motor? Qual é o funcionamento do motor? O funcionamento do motor de combustão interna ocorre em quatro tempos. Admissão, compressão, explosão, combustão e escape. Perceberam? Então, isso já é um assunto de prova, eles podem perguntar na sua prova, como funciona o motor? O motor é uma máquina térmica, por quê? Porque ele transforma a energia calorífica, que foi gerada pela queima da combustão do combustível, ele vai transformar essa energia calorífica em energia mecânica. Então, a primeira informação para a sua prova é, o motor é uma máquina térmica. Segunda informação, o motor ele funciona com quatro tempos. O primeiro tempo, como vocês podem ver aí na imagem, é o tempo de admissão. O segundo tempo é o tempo de compressão. O terceiro tempo é o tempo de combustão ou explosão. E o quarto tempo é o tempo de escape, ok? Então, vamos lá. Essas aulas, elas estão sendo gravadas como como se fossem lives. Por isso que está sendo feito tudo agora, tá, gente? Para que dê tempo, né? De gravar um vídeo todos os dias, as aulas, elas têm que ser nesse formato aqui, tá bom? Então, se tiver alguma falha aí, por favor, me perdoem, desconsiderem, tá? É para que a gente possa ver o conteúdo de forma mais intensiva e mais conteúdo num tempo menor. Ok. Então, vamos lá. Primeiro tempo do motor é o tempo de admissão. Como funciona esse tempo? No início, o pistão está em cima, isto é, no chamado ponto morto superior. Nesse primeiro estágio, a válvula de admissão se abre, o pistão desce, sendo puxado para o eixo virar brequim. Então, não precisa gravar isso tudo, tá? Lembre-se o seguinte, a admissão é o primeiro tempo. É o tempo que a válvula se abre. Então, lembre-se disso para a sua prova. Primeiro tempo é o de admissão. A válvula se abre e a mistura entra. O segundo tempo é o tempo de compressão. O pistão sobe, comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente. Então, o primeiro tempo é a admissão. A mistura é admitida. O segundo tempo, a mistura é comprimida. O pistão sobe, comprimindo a mistura. Vamos ao terceiro tempo. Olha só. O terceiro tempo é o tempo de explosão ou combustão. O pistão sobe, comprime a mistura de ar e vapor de gasolina. O tempo de compressão fecha quando o pistão sobe totalmente. O que é importante lembrar sobre o terceiro tempo é que no terceiro tempo vai haver a explosão. No segundo tempo houve a compressão e no terceiro tempo vai haver a explosão. E no quarto tempo, que é o último também, a mistura de ar e combustível foi queimada, mas ficaram alguns resíduos dessa combustão que precisam ser retirados de dentro do motor. Isso é feito quando o pistão sobe, a vóvula de escape abre e os gases residuais são expulsos. Então, é bem simples. Não precisa gravar muita coisa. Então, nós temos quatro tempos, que é o tempo de admissão, compressão, explosão, escape. Primeiro tempo, a mistura é admitida. Segundo tempo, a mistura é comprimida. Terceiro tempo, a mistura explode. E no quarto e último tempo, a mistura é liberada. Admite, comprime, explode e libera. Admite, comprime, explode e libera. Ok? Então, nós vimos aí algumas informações importantes sobre o motor. Agora, vou falar também, que é muito importante para a questão de prova de mecânica, são os sistemas. Eu coloquei os sistemas, os principais sistemas. O veículo tem vários sistemas. Eu coloquei esses aí, que eles são os mais importantes que podem cair na sua prova. Veja bem. Os principais sistemas do veículo automotor são, primeiro sistema, sistema de alimentação. Segundo, sistema de transmissão. Terceiro, sistema de arrefecimento. Quarto, sistema de suspensão. E sistemas de freios. Tem o sistema elétrico ainda. Tem outros sistemas. Mas esses aí são os mais importantes e são também cobrados na prova do DETRAN. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o sistema de alimentação. Veja bem. O sistema de alimentação é o responsável pelo fornecimento da mistura ar-combustível, que faz o motor funcionar. Sendo responsável por... O sistema de alimentação, como o próprio nome já sugere, ele vai alimentar o carro. E como que ele vai alimentar o carro? Através do ar e do combustível. Ok? Que pode ser a gasolina, pode ser o álcool, pode ser o gás, pode ser o diesel. Então, esta é a função do sistema de alimentação, que é alimentar o veículo. E ele é responsável por armazenar o combustível no tanque, que é o sistema de alimentação, ele vai armazenar o combustível. Ainda, preparar a mistura de ar com o combustível. É também responsabilidade do sistema de alimentação. Transportar o ar mais o combustível até o motor. Então, essas são as funções aí do sistema de alimentação. E caso você fique com dúvida, ou não entenda alguma informação que foi passada, veja o vídeo novamente, que você vai conseguir entender melhor e vai fixar também melhor o conteúdo. Tá bom? Então, essas aí são algumas funções do sistema de alimentação. Vamos lá. Continuando no sistema de alimentação, nós temos duas peças importantíssimas no sistema de alimentação. Primeira, que é o carburador. Os automóveis fabricados até 1995 usam o sistema de alimentação por carburador, que foi substituído pelo sistema de alimentação por injeção eletrônica. O carburador, ele tem a mesma função do sistema de injeção eletrônica, só que o carburador, ele é um componente mecânico e ele foi substituído pela injeção eletrônica. Mas, tanto o carburador quanto a injeção eletrônica, eles fazem a mistura, a dosagem do ar mais o combustível para que seja queimado nos cilindros. O carburador, então, foi substituído pela injeção eletrônica e isto é assunto de prova. Injeção eletrônica. Sistema controlado por uma unidade de comando eletrônica, que calcula a quantidade ideal de combustível para o funcionamento do motor. Inclusive, a injeção eletrônica, ela entra na matéria de meio ambiente como um componente que ajuda a não poluir, porque a injeção eletrônica, além do carro ficar mais econômico com a injeção eletrônica, ele também vai poluir menos, porque ele vai ter menos sobra, menos desperdício de combustível. Então, a diferença entre carburador e injeção eletrônica é que o carburador é um componente mecânico e a injeção eletrônica, que funciona por uma unidade de comando eletrônico, por isso ela é mais eficiente. Ok? Continuando, então. Peguei aqui algumas peças importantes sobre o sistema de alimentação. Nós temos o tanque de combustível, que é o reservatório, que armazena o combustível, a gasolina, etanol, diesel ou GNV, que é gás natural veicular. Temos também a bomba de combustível, que impulsiona o combustível pelas tubulações do sistema. Na verdade, ela suga o combustível, bomba de combustível. Filtro de combustível retém as impurezas do combustível provenientes do tanque e que podem danificar o funcionamento do motor. Tubulações fazem o trajeto e levam o combustível do tanque até o motor. Essa é a função das tubulações. Filtro de ar. Filtro ar a ser misturado com o combustível, evitando que partículas de sujeira entrem no motor. Então, o tanque armazena o combustível, a bomba suga o combustível, o filtro filtra o combustível, as tubulações conduzem o combustível, até a injeção eletrônica e o motor. E o filtro de ar, ele filtra o ar que será misturado com o combustível. Para que haja a queima do combustível, é necessário ter ar junto. Então, este ar também deve estar limpo. Então, existe o filtro de ar que vai filtrar o ar, além do filtro de combustível que vai filtrar o combustível, ok? Então, o sistema de injeção eletrônica, nós praticamente concluímos. E aqui, olha, tem uma imagem do sistema de alimentação, perdão, né? O sistema de alimentação. Aqui tem uma imagem que ela mostra aqui de forma panorâmica o sistema de alimentação. Então, você tem o tanque de combustível, tubulações, filtro de combustível, bomba de combustível, carburador, digestão eletrônica, filtro de ar. Então, aí tem um esqueminha do sistema de alimentação. Concluímos, então, o sistema de alimentação do veículo. Vamos continuar, então. Agora, eu falo um pouco sobre o sistema de transmissão. É interessante que você sempre associe o nome com aquilo que vai ser falado na sua prova. Se o sistema é de transmissão, ele vai transmitir algo, ele vai transmitir alguma coisa. Vamos lá. Sistema de transmissão. A transmissão de um veículo é um conjunto de componentes que tem como principal objetivo levar a energia produzida pelo motor até as rodas. Outra função importante é regular o torque, ou seja, o sistema de transmissão, ele vai transmitir força do motor até as rodas. Do que adianta você ter um motor gerando força se essa força não chega até as rodas? Então, para que essa força no motor chegue até as rodas, é necessário ter um sistema que vai levar essa força e vai fazer a transmissão da força do motor até as rodas. Por isso que você aperta a embreagem para engatar a marcha. O carro só vai andar tracionado quando você faz o sistema funcionar. Por exemplo, você tem que apertar a embreagem, colocar a marcha, né? Componentes do sistema de transmissão. Quais são? Embreagem, que é aquele pedal que fica lá do lado esquerdo, né? Que você aperta para passar marcha. Embreagem. Você tem a caixa de câmbio, que é onde você passa a marcha, seleciona a marcha que você quer, primeira, segunda, terceira. Você tem o semi-eixo, tem o diferencial e tem o eixo cardan. Vamos lá. Vamos continuar vendo um pouquinho sobre eles. Vamos começar pela embreagem. Olha, a embreagem é o primeiro componente do sistema de transmissão. Simplificando, ao máximo, podemos compará-la a dois discos sendo pressionados um contra o outro. Um desses discos fica conectados ao motor e o outro fica em contato com os demais componentes que transmitem o movimento do motor para as rodas. Perceberam? Este é o funcionamento da embreagem. Dois discos, né? Que um fica conectado com as engrenagens e o outro fica conectado com o volante do motor para fazer esta transmissão. Embreagem. A embreagem é aquela que você aperta para passar a marcha, de forma mais simplificada ainda. Caixa de câmbio. É nesse componente que ficam as engrenagens ou polias responsáveis por cada marcha do veículo. Em transmissão, transmissões manuais também é onde fica localizada a alavanca de câmbio. É responsável por mudar a relação entre o torque e a velocidade transferida às rodas. Isto é, se você quer uma velocidade maior, se você quer uma velocidade menor, isto é feito na caixa de câmbio para os carros que são manuais, né? E os carros que são automáticos, eles fazem isso de forma autônoma. Continuando, então, nós temos aqui o eixo cardan. Quando a tração, do automóvel é traseira e o motor fica na frente ou em veículo com tração nas quatro rodas, é usado uma conexão entre a caixa de câmbio e o diferencial. E ela é feita por meio de um eixo chamado cardan. Então, alguns veículos aí, eles utilizarão o eixo cardan. Função é transmitir força mecânica do motor às rodas. Essa daí é a função do sistema de transmissão. Vamos lá. Tem um esqueminha aqui do sistema de transmissão. Deixa eu ampliar aqui. Vou ampliar um pouco mais, vou ficar escondido aqui. Então, olha aí, temos o motor, né? Temos a transmissão ali, o sistema. A transmissão, nós temos a caixa de câmbio ou caixa de transferência. Temos o eixo dianteiro, o diferencial dianteiro e traseiro. Então, temos aí um esquema. Continuando. Então, nós vimos sobre o sistema de transmissão. Estou indo um pouquinho rápido para que a gente consiga ver o máximo de conteúdo possível para que você consiga estudar bastante aí para a sua prova, tá? E como eu disse, caso você não entenda algo, veja o vídeo novamente. Vamos lá. Sistema de arrefecimento. Esse sistema é extremamente importante. Sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento do motor é um sistema de refrigeração desenvolvido e aplicado a veículos que possuem motor a combustão. Vai controlar a temperatura do motor. Componentes principais do sistema de alimentação, de arrefecimento, perdão. Sistema de arrefecimento. Componentes principais. Bomba d'água, sensor de temperatura, válvula termostática, reservatório, radiador, aditivo e ventoinha. Eu sempre costumo falar com o pessoal o seguinte. Para você ter um bom resultado com mecânica, você tem que saber algumas coisas básicas. Primeiro, quais são os sistemas? As funções dos sistemas e saber pelo menos três peças sobre cada um desses sistemas. Isso já vai te ajudar bastante na sua prova. Saber a função do sistema, saber quais são os sistemas e também saber identificar alguns componentes, ok? Então, sistema de arrefecimento, ele controla a temperatura do motor. Vamos lá. Vamos começar falando aqui, olha, sobre a bomba d'água, que faz parte do sistema de arrefecimento. Olha, bomba d'água, componente que pode ser acionado através da correia do motor e tem como principal função fazer com que a água circule no sistema para que seja feita a troca de calor entre a própria água e as peças do motor do carro. Então, a bomba de água, né? A bomba d'água, ela vai bombear a água para retirar o calor do motor, ok? Bomba d'água. Válvula termostática tem como principal função segurar a água que já está em contato com o bloco do motor para que a mesma atinja a temperatura perfeita de trabalho. Assim que o motor atingir essa temperatura, a válvula termostática se abre e permite a passagem da água para o radiador do veículo, criando assim um novo ciclo de resfriamento do motor. Então, a válvula termostática, ela vai funcionar como se fosse um ativador, né? Ela que vai falar a hora que a água precisa passar, né? Quando o motor atingir a temperatura, a válvula vai ser ativada para permitir a passagem de água, ok? Então, bomba d'água e válvula termostáticas também fazem parte do sistema de arrefecimento. Pessoal, algumas vezes, se eu trocar as palavras aí, eu vou corrigindo no decorrer da aula, tá bom? Vamos lá. Continuando ainda sobre o sistema de arrefecimento. Eletroventilador ou ventoinha tem como principal função ventilar o radiador do veículo para que a troca de calor entre a água que passa nas aletas do radiador e o ar atmosférico seja feita de maneira mais rápida e eficaz. Assim, quando a água volta para as galerias do bloco, terá um melhor desempenho, resfriando perfeitamente o motor do seu carro, evitando um calor excessivo. Sabe o que é interessante no sistema de arrefecimento? Que ele se utiliza dos mesmos elementos que a gente se utiliza quando a gente quer se refrescar. Quando você sente calor, você vai ligar um ventilador ou vai tomar um banho. Isto é, ou você vai utilizar o ar ou vai utilizar a água. E, basicamente, o sistema de arrefecimento é isso. É usar ar e água para refrigerar o motor para que ele não aqueça tanto. E, nesse caso, aí, o ventilador ou a ventoinha, né? Ele funciona como uma espécie de exaustor. Vai trazer o ar do ambiente e vai fazer essa refrigeração ali para o radiador para que possa esfriar a água mais rapidamente. Então, essa é a função do ventilador, né? Ele funciona mais como um exaustor, ok? Então, continuando aí. Veja bem, tem também no sistema o aditivo, né? O aditivo é quando você mistura a água com um componente e vai se tornar um líquido de arrefecimento, ok? A mistura da água com o aditivo. Vamos lá. Aditivo tem como principal função fazer com que a água do carro não ferva nem congele. Faz também com que o motor continue com uma faixa adequada de temperatura enquanto está em movimento. Atua para não oxidação das peças que entrarão em contato com a água do sistema de arrefecimento. Como a água, ela vai ficar em contato constante com as partes de ferro do motor. Então, é importante você ter um aditivo antiferrugem, né? Ele vai fazer com que a água não enferruge, ok? Então, essa é a função aí do aditivo. Radiador. O radiador tem como principal função realizar a troca de calor entre a água quente que vem do motor e o ar frio que vem da atmosfera, né? Então, essa é a função do radiador. Fazer a troca do quente para o frio. A água passa pelas aletas de alumínio do radiador e conforme o ar de fora do carro entra em contato com essas aletas, isto é, o ar vai entrar em contato através da ventoinha, né? Como um exaustor e a água é resfriada. Assim que a água troca de calor com o ar, ela volta para o ciclo de resfriamento do motor. Perceberam? Então, é bem interessante o funcionamento do motor. Você vai ter ali no carro também, no sistema de arrefecimento, um reservatório. É responsável por guardar toda a água do sistema de arrefecimento. Nele é possível verificar o nível de água de todo o sistema. É de grande importância abastecê-lo com água e aditivo quando necessário. Quando o marcador estiver no mínimo ou abaixo dele, você precisa completar a água, né? Sensor de temperatura ou cebolinha de temperatura, responsável por informar a temperatura do motor. Válvula termostática, nós já falamos, vamos continuar. Então, o sistema de arrefecimento, né? Como foi falado, ele vai controlar a temperatura do motor por intermédio da circulação de água ou ar, ok? Ele não vai esfriar o motor necessariamente. Ele vai controlar a temperatura para que o motor trabalhe de forma ideal, tá certo? Essa é a função do sistema de arrefecimento. Agora, vamos para o sistema de suspensão. Vamos lá. O sistema de suspensão é um conjunto de componentes que atua em tempo integral, ligando o chassi às rodas e garantindo que elas sempre estejam em contato com o solo. É importante. Que os impactos sofridos pelas rodas sejam absorvidos, que os ocupantes do carro tenham conforto ao rodar por diversas estradas e que haja estabilidade nas curvas. Então, veja bem, o sistema de suspensão, ele é responsável basicamente por controlar a estabilidade do carro, né? O carro precisa ter estabilidade e também pelo conforto dos ocupantes. Então, essas são as duas funções básicas do sistema de suspensão. Controlar a estabilidade, manter a estabilidade e também proporcionar conforto para os ocupantes do veículo, ok? Um componente aí do sistema de suspensão, que ele é extremamente importante, é a mola. Olha, veja bem. Na suspensão, a mola pode ser de dois tipos. Pode ser o feixe de mola ou pode ser o helicoidal. Ela é feita de aço e é muito flexível. Sua função, assim, como o amortecedor, é absorver as irregularidades do solo, proporcionar conforto. Além disso, as molas têm outra função, a de sustentar o peso do veículo e manter a carroceria distante das rodas, para que os pneus não raspem na caixa de roda, perceberam? Então, essas aí são algumas funções da mola. Uma delas é absorver os impactos, né? Que serão provocados pela irregularidade do piso. E outro é fazer com que o veículo permaneça em uma altura adequada. Você pode ter a mola, que é essa daí com o formato de feixe, né? O feixe de mola, que são várias barras de ferro, uma em cima da outra, de tamanhos diferentes. É chamado de feixe de mola. Normalmente, o feixe de mola, ele é usado nos veículos mais pesados. E você tem essa mola mais comum, né? Que é a que todos conhecem, que essas são usadas nos outros veículos, tá bom? Então, nós temos a mola e temos também o feixe de mola, que fazem parte do sistema de suspensão. Quanto melhor for o sistema de suspensão, mais confortável será o carro e mais estabilidade ele terá. O amortecedor é um dos principais componentes da suspensão. Desenvolvido nos anos de 1930, tem o objetivo de atuar em conjunto com as molas para absorver os impactos recebidos pelo veículo ao trafegar pelas ruas. Olha que interessante. Isso cai na prova do DETRAM. Eles costumam perguntar qual é a função da mola e qual é a função do amortecedor. Como nós vimos, a função da mola é receber o primeiro impacto quando você passa no buraco. Já a função do amortecedor é amortecer os impactos provocados pela mola. Por isso que o amortecedor e a mola trabalham em conjunto. O amortecedor vai controlar a mola, o movimento da mola, ok? Então, o amortecedor é muito importante também no sistema de suspensão, assim como a mola. Então, aqui, olha, eu coloquei uma definição do sistema. Sistema de suspensão, esse sistema é composto por diversos elementos flexíveis, sendo que os principais e os mais conhecidos são os amortecedores e as molas, né? Bandeja, barras, estabilizadoras. Todos eles atuam em conjunto para realizar o mesmo objetivo, que é basicamente promover o conforto aos passageiros e dar estabilidade e segurança ao veículo. Perceberam? Então, sistema de suspensão. Agora, vamos mudar para o sistema de freios. Um sistema simples, mas é importante saber, hein? Sistema de freios. Como funciona o sistema de freios? Esse sistema é composto por diversos itens que estão sempre trabalhando em conjunto a fim de desacelerar e de parar totalmente um veículo. Ele também tem a função de manter o automóvel parado quando está estacionado, que é o freio de mão. Então, o freio do veículo é responsável tanto por reduzir a velocidade do veículo, quanto por parar o veículo. Isto pode cair na sua prova. Então, o sistema de freio serve tanto para reduzir quanto parar o veículo. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver alguns componentes do sistema de freio. Começando pelo tambor de freio, né? Tambor. Esse é um componente que tem a função semelhante à do disco de freio. Gera atrito para conseguir desacelerar o carro. Então, em alguns veículos você vai ter o tambor de freio, em algumas rodas, tá? Ou pode ter um disco de freio. Gerar atrito para conseguir desacelerar o carro. Isto é, as partes internas ali, no caso das sapatas, elas vão ser pressionadas contra o tambor, fazendo com que o veículo reduza a velocidade. Então, por isso que fala gerar atrito para conseguir desacelerar o carro. O formato do tambor é bem parecido com o de uma panela, e geralmente está nas rodas traseiras do carro. Na maioria das vezes, ele é fabricado em ferro fundido. Olha aí, nós temos a imagem aí de um tambor do veículo, ok? A alavanca. Essa daí é conhecida por todos, né? A alavanca do freio de mão. Esse é o segundo item de acionamento dos freios. Você pode acionar o freio tanto pelo pedal de freio, quanto pela alavanca de freio. Só que a alavanca você utiliza quando o veículo está parado. E já o freio de pé, que é o freio de serviço, você vai usar quando o carro estiver em movimento. Então, vamos lá. Alavanca. Esse é o segundo item de acionamento dos freios. Porém, quando ele é acionado, provoca apenas a frenagem das rodas traseiras do carro. E isso é assunto de prova. Então, o freio de mão, ele atua nas rodas traseiras. Anote aí no seu caderno. É exatamente por essa razão que o freio de mão só é recomendado para deixar o automóvel parado e nunca para diminuir a velocidade. Viram que interessante? Então, o freio de mão é também chamado de freio de estacionamento, atua nas rodas traseiras e deve ser utilizado quando o veículo estiver parado. Muito bem. Pastilhas. Olha só. Então, aí nós temos um disco e uma pastilha na imagem. Pastilhas. Esse é um item de fricção. Logo, é uma das peças principais que tem a responsabilidade de desacelerar. Já que a geração de atrito acaba aumentando a resistência contra o deslocamento. Assim, o automóvel perde a velocidade. Então, quer dizer, as pastilhas têm a função de fricção. Ela tem a função de contato. Então, a pastilha vai ser pressionada contra o disco para parar a roda do veículo. Essa é a função da pastilha. Inclusive, é importante que o proprietário do veículo, né? O dono do veículo, ele observe quando as pastilhas estão se acabando como se fossem as solas de um sapato. Então, é bastante importante observar a duração das pastilhas do carro, tá bom? Elas que vão entrar em contato contra o disco para parar o veículo. Pinça de freio, essa parte vermelha que vocês estão vendo aí, ela vai abrigar as pastilhas de freio, tá? As pinças. Esse é um componente e é o atuador de todo o sistema de disco. Ele serve como proteção e suporte para as pastilhas. A função dele é pressionar as pastilhas contra o disco a partir de um ou mais cilindros com pistões internos. Então, a pinça de freio, ela vai abrigar as pastilhas como se fosse uma pinça mesmo, tá? É por isso que é chamado de pinça de freio, porque ela tem a função da pinça. Que é fazer esse movimento aqui, ó. Tá? E vai ter dentro da pinça, você vai ter a pastilha que vai ser pressionada contra o disco. Muito bem. Nós temos aqui no sistema de freio também o cilindro da roda, o cilindro de roda. Esse componente faz parte do sistema, a tambor, e sua função é movimentar as sapatas. Esse processo é realizado por meio do pistão que, assim que acionado pelo fluido, empurra as donas contra o tambor. Esse pistão aqui não é o pistão do motor, não. Esse aqui é o pistão do cilindro. Isso faz com que as rodas parem. Então, esse cilindro das rodas, ele vai fazer um trabalho de força. Então, para que o condutor não precise aplicar tanta força, quem vai aplicar essa força de forma artificial vai ser o cilindro das rodas. Esse vai acontecer através da pressão do líquido, né? Do óleo ali no sistema, ok? Então, toda roda vai ter o seu cilindro, tá certo? Olha só, nós temos aqui o pedal de freio, que é muito conhecido, que é o pedal do meio. Então, o pedal de freio. Quando falamos sobre o acionamento do freio, a peça de que mais lembramos é o pedal. Afinal, essa é a única peça com a qual o condutor do veículo tem um contato ao dirigir. O funcionamento é bem familiar e básico. Assim que o pedal é acionado, as rodas do automóvel recebem um bloqueio. Então, esse daí é o pedal de freio e é também chamado de freio de serviço, ok? Pedal de freio. Continuando, então, vamos lá. Nós vimos que cada roda terá um cilindro. E nós temos um cilindro também, que ele é o que vai fazer a distribuição do fluido para os outros cilindros. Ele é chamado de cilindro mestre. Então, o cilindro mestre vai fazer a distribuição cilindros nas rodas. A responsabilidade desse componente é fazer a conversão de força mecânica em pressão hidráulica, tá vendo? Normalmente, ele é fabricado em alumínio ou ferro fundido. Então, nós temos o cilindro mestre. Quando dá algum problema no cilindro do seu carro, o seu freio não funciona. Se tiver algum vazamento, alguma coisa parecida nesse cilindro mestre, olha para vocês verem como é interessante o funcionamento do veículo e, nesse caso, do sistema de freio. Aqui nós temos, para encerrar o assunto de freio, nós temos o sistema ABS. O ABS é um sistema de frenagem que evita que a roda bloqueie e entre em derrapagem quando o pedal do freio é pisado fortemente, evitando a perda de controle do veículo. Então, o sistema ABS vai fazer com que as rodas não se travem, dependente da força que for aplicada no pedal de freio. Lembrando que o sistema ABS só vai ser ativado quando o veículo atingir determinada velocidade. O freio ABS é conhecido como um sistema anti-travamento das rodas. Muito bem. Então, como vocês viram, os sistemas, a parte de mecânica não é difícil, não é complicada. Caso você sentiu alguma dificuldade, veja o vídeo novamente, pause se necessário, anote essas informações, porque fazendo assim, você vai conseguir gravar melhor, você vai conseguir entender melhor. Se você tem um certo bloqueio com mecânica, é importante você entender que não é uma matéria difícil. Quanto mais você pensar que ela for difícil, mais difícil ela se torna. É uma matéria simples que precisa mesmo de atenção, anotação e usar sempre uma lógica. Por exemplo, se é uma bomba, ela vai bombear. Então, pode ser uma bomba de combustível. Então, nesse caso, ela vai bombear o combustível. Se é uma bomba de óleo, ela vai bombear o óleo. Sistema de transmissão, vai transmitir força. Você vai usar os próprios termos que são usados na mecânica, né? Você vai se utilizar desses termos para achar sentido, ok? Então, se lembre, essa semana nós temos o intensivão de todas as matérias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar o link dos outros vídeos, então, para que vocês possam acompanhar todas essas cinco aulas. Se inscreva no canal e ative também o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos vídeos. E te aguardo na próxima aula.